Gente, eu tô na Califa, olha o primeiro lugar que eu vim conhecer É uma prainha, olha o pessoal descendo, a gente já desceu tudo isso Gente, é maravilhoso, pode andar com os cachorros, o mar, olha as montanhas Que perfeito, o pessoal tá indo lá embaixo, eu vou descer, é uma escadaria São oito horas da manhã, tem muita neblina, mas olha que delícia, bem diferente